Música Boas pessoal, sejam bem vindos à Aula da Pastelaria Pois temos aqui mais uma sobremesa que vai ter mousse de laranja e pêssego Porém de pêssego, ou seja, fruta mesmo, fruta de pêssego com bolacha negra E depois mais para a frente vocês irem ver o resto, não vou estar a divulgar muito mais Ora bem, já sabem, se não subscreveram o canal, convém fazê-lo Ajudam-me a mim muito, muito, muito e é muito bom para vocês Que assim vocês são sempre a parte de todas as novidades que eu vou pondo Ora bem, eu já fui aqui adiantando o trabalho O que eu fui adiantando não é nada difícil de se fazer Vou executar a mousse aqui com vocês Vamos fazer uma parte da própria sobremesa Pois entretanto ela vai ter que ir ao congelador e tudo mais Mas sem mais demoras, não vou estar aqui a alongar muito Vamos já proceder aqui à nossa sobremesa Como eu vos tinha dito, temos aqui puré de laranja Aqui, juntamente já está aqui a massa de gelatina já derretida O puré de laranja simples, simples, simples É apenas, ou seja, pegar as umas boas laranjas docinhas Fazemos uma mistura no forno, no fogão com as laranjas Glucose e um pouquinho de açúcar até atingir o ponto Vocês acham que está uma fruta bem docinha Porque aqui nós estamos a trabalhar com fruta Vocês já sabem como é que eu trabalho Fruta mesmo, não tenho trabalhado nada com purés É só mesmo fruta Aqui está a laranja Ou seja, descascam Atenção a laranja Ela não pode ter nenhum vestígio da própria casca Nem aquela parte branca, nem nada disso Porque isso indo ao fogão Estar ali a fazer a cozura da própria laranja Juntamente com a glucose O que é que pode acontecer? Podemos amargar o nosso puré E não queremos isso com certeza Ou seja, só mesmo a laranja Só mesmo a laranja Levar ao fogão Juntamente com a glucose Deixar ferver, ferver E depois para se triturar um pouco com a varinha Até atingir a textura desejada Ela está assim Ainda está com alguns bocadinhos da própria laranja Mas é mesmo assim que eu quero Ou seja, pronto Este passo está feito Nada de extraordinário Vocês já sabem que alguns no vídeo Eu irei postar todas as receitas E o pôr tudo direitinho Para que não haja nenhum erro Agora Decidi já adiantar este serviço Para não estarmos a perder tempo E não alongar muito o nosso vídeo Aqui a laranja Vocês já sabem como é que funciona O que é que vamos fazer agora? Vamos pesar Para aqui para dentro A nossa nata Já está batida Aqui a nossa nata É só bater Vocês adicionam um bocadinho de açúcar Até ficar no ponto desejado Só leva nata E mesmo o puré De laranja Vamos fazer um almoço simples Sem grandes segredos Sem grandes Atenção Vocês Quando batem a nata A partir do momento em que vocês batem a nata Não a levem mais ao frigorífico Porquê? Porque Para não haver aquele choque térmico Da nossa gelatina Com a nossa fruta Juntamente com a nata Porque se a nata estiver bastante fria A primeira reação da nossa mousse É apertar E depois não ficar uma mousse lisinha Aqui está a nossa mousse Simples É aquele puré Como vos tinha falado Juntamente com a gelatina Juntar a nata Mais nada E o que é que nós vamos fazer? Vamos rechear Eu vou usar este formato Usar este formato Esta é uma mousse super simples Nada de extraordinário Vamos só Meter aqui um bocadinho No fundo Forrar assim o fundo Depois que o meu bostinho adito Falta o peço Vou agora ler o congelador Buscar o nosso peço Aqui está Eu explico-vos já O processo Deste nosso peço Explico-vos já tudo direitinho Vamos só finalizar aqui A pistão apertar Eu explico-vos já O processo aqui do nosso peço Vocês vão ver que é super simples Não é nada de Depois aqui a nossa bolacha negra Que isto também Já está meio triturado Receitas já vos disse As receitas Elas alguns no vídeo Fiquem atentos Elas vão passar todas direitinhas Sem problema Nossa bolacha negra Ou seja Eu não quero estar a passar Publicidade Mas é É quase como se fosse Aquela Assentar bem Vamos alisar Para que fique tudo Direitinho Vamos isolar E levar ao congelador Prontos A nossa peça já está no congelador Ela necessita de levar uma boa congelação Para depois Podermos finalizar A sobremesa Ou seja Aquele puré de pêssego O método de execução É exatamente O de laranja Aquilo é nosso Descascarmos os pêssegos Que necessitamos A receita Pois irá passar tudo direitinho Não se preocupem Levarmos ao lume Partir aos bocadinhos Levarmos ao lume Juntamente com o glucose E um pouquinho de açúcar Deixarmos aquilo cozer bem Ferber Passarmos um pouco A varinha mágica Até termos A textura Que nós desejamos Para mim Eu o puré de pêssego Eu já dei mesmo Até ficar mesmo Um puré Um puré bom mesmo Não ficar nenhum fio de pêssego Nem nada do género Ou seja É super simples Depois levar ao congelador Deixar no congelador Até quando vocês precisarem Não há problema nenhum Ou seja Agora a nossa peça está No congelador Mousse de laranja Já tem aqui Já tem aqui As bases de bolacha Isto é muito simples A receita ela irá passar Alguns Também no vídeo É muito simples Amassar isto É super super fácil Vou já buscar Então temos aqui As nossas peças Eu não sei se já gostei A dizer Mas Agora pois o tempo Também ficando Mais fresco Depois também irei fazer Uns vídeos Para fazermos Algumas decorações Em chocolate E algo assim No género Agora É isso que é Quando o tempo é fecer Porquê? Agora Eu Para fazer aqui em casa A climatização Aqui na minha cozinha É um bocado complicado Quando está sem tempo Eu não tenho aqui Nenhum ar-condicionado Para poder Climatizar Aqui a minha cozinha Esta foi assim Um pouco mais simples Esta peça Mas depois Quando o tempo Ficar melhor Iremos Fazer Este tipo de peças Assim Coisas simples Esta também está Muito engraçada Esta peça Super simples Vamos lá Então, vamos lá. Pronto, aqui temos a nossa peça, já vou filmar mais ao pormenor, para vocês verem uma coisa simples, foi simples, é super simples, nada de... espero que tenham gostado, e pronto foi mais um vídeo, mais uma beleza da pastelaria, espero que tenham gostado, espero que tenham sido explícitos o suficiente, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, continuem por aí, eu entretanto irei emitendo mais vídeos, irei postando mais coisas porreiras para vocês verem, aqui fica mais um pequeno exemplo, é simples, as receitas alguns no vídeo irei pôr, já sabem como é que funciona, sem mais demoras não me vou prolongar muito mais, não se esqueçam de subscrever o canal, já sabem, não se esqueçam do meu livro, nas descrições irá ter tudo lá, tudo explico, tudo direitinho, como adquirir o livro e o valor dele e tudo, 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 já sabem, beleza da pastelaria, fiquem por aí, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, até à próxima pessoal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL